Foi implantada mais uma unidade do Programa Municipal da Juventude na zona sul da cidade. O espaço atende crianças a partir de 7 anos de idade. João é um dos beneficiados. Ele aproveita todas as atividades oferecidas pelo PMJ. Eu faço muita coisa, brinco com meus amigos, tenho educação física. Eu só falto terça e quinta porque eu vou para o futebol. Eu também brinco, eu também faço educação física. Esta é a quarta unidade do PMJ que funciona aqui na zona sul da cidade, no contraturno escolar e que atende estudantes da rede pública. Antes, o prédio reunia crianças de 4 a 5 anos de idade que foram remanejadas para o SEI do bairro Vila Matilde. A mudança das crianças para o Centro de Educação Infantil Conceição Miguel, que fica no Vila Matilde, foi feita recentemente. O novo SEI oferece mais condições para os pequenos que ficam no espaço em tempo integral. Na verdade, quando a gente fez a transferência das crianças que estavam aqui, é porque o espaço não é um espaço de creche. Nós tínhamos vagas lá no Dona Conceição. Então a gente transferiu as crianças daqui para o Dona Conceição. Conversou com a comunidade que isso aqui precisa de uma reforma grande, precisa trocar o forro, as divisórias, pintar. É uma coisa maior. Já aqui no PMJ, são oferecidas diversas atividades para a garotada. O prédio, que tem cerca de 20 anos, reúne três salas de aulas, banheiros e cozinha. Essa foi uma forma que a Secretaria de Educação encontrou para ocupar o tempo das crianças após as aulas. Nós começamos agora e estamos com artesanato, professora com artesanato, também educação física. E duas professoras P1, que dá apoio pedagógico para as crianças, no contraturno das outras escolas. E também realizando atividades de projetos, atividades diferenciadas, para que as crianças possam se divertir, ficar uma coisa mais dinâmica também. O atual prédio do PMJ precisa de uma grande reforma, mas a Secretaria de Educação já adiantou que para esse momento serão feitos apenas alguns reparos. Para o ano que vem, nós vamos fazer uma reforma adequada para atender o contraturno, já que a unidade de educação infantil está bem atendida do Dona Conceição. Então, com essa troca, a gente conseguiu continuar atendendo as crianças que a gente tinha na creche e agora começar a atender as crianças do contraturno que estavam na rua aqui. Então, a gente já tem 60 crianças aqui com uma fila de espera, que a reforma até vai possibilitar que a gente amplie esse atendimento.